Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebol Aço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair, ao se cadastrar na Betfair. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí 600 reais pra fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta pra você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebol Aço Podcast. E agora, vamos pro corte. Jean-Lucas, verdade seja dita, com o time medíocre colocamos 4x2 no Botafogo no Carioca. Era um outro momento, né? O Botafogo reforçou muito depois daquilo. Era um momento estadual ainda e tal. Era um outro Botafogo, era um momento que o Botafogo tava naquele período zicado, com o psicológico abalado ainda de 23. O Botafogo tinha um sintoma muito grande no começo desse ano. Botafogo jogando bem, ele tomava um gol psicológico e desabava. O time sentiu o golpe, esmorecia, normalmente vinha o segundo e acabou. Torcedor do Botafogo xingando pra caramba o Carlos Eduardo, pegando pra caramba no pé do Marlon Freitas. Tinha uma atmosfera muito pesada ainda, por tudo que o botafoguense viveu em 2023. Agora já é outro cenário, chegou muitos reforços. O time é muito superior ao time do ano passado, que já era um bom time. E o Botafogo já tá com outro momento psicológico e mental. Então não dá pra pegar muito como parâmetro aquele jogo do Carioca não. Mas entendi teu ponto de vista. Iago Santos, minha mulher gosta da sua risada. Pois é, não dá pra agradar todo mundo, né? A mãe do rapaz acha minha voz irritante, a sua esposa gosta da minha risada. A esposa do outro acha eu engraçado no pós-jogo. Já tem as outras que acham que minha voz é irritante, que eu falo alto, enfim. É isso. Mas tamo junto. É a festa da democracia. Fala, galera aí! Curtiu o corte? Aproveita e dá essa moral e se inscreva no nosso canal. Porque nós gravamos novos episódios toda semana. E tem corte no canal todo dia. Então dá essa moral, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Tamo junto. Até o próximo corte.